Almoçamos e agora a gente vai subir lá em cima, ó, Morro Santo Antônio. Nós nunca fomos lá, mas eu vejo as pessoas tirando foto. Gente, não vamos mais subir o morro, porque é muito longe. Nós tivemos que deixar o carro ali embaixo, porque não pode subir de carro, eu acho, né? Tá escrito que não pode, mas a pé não dá, gente. O morro é muito inclinado assim, ainda falta muito tempo pra andar. E a gente acabou de almoçar, estamos muito moles. Outro dia a gente sobe. João Miguel queria continuar subindo, mas não dá. É muito, já tá alto aqui, ó. Olha as pessoas trabalhando lá embaixo, desse tamanhinho. Mas tudo bem, outro dia a gente sobe. Vamos lá buscar o brigadeiro, o quadril, que a gente ganha mais. Outro dia a gente sobe. Gente, olha aqui com quem que eu tô. Vocês conhecem ela, gente? Porque eu acompanho ela desde os primeiros vídeos que ela vende brigadeiro na rua, gente. Eu acompanho faz muito tempo. Agora ela voltou a vender, eu falei pra ela, quando eu fosse pra Caraguá eu tinha que comer. E olha isso. Aqui, ó, preparada com muito carinho. Gente, tadinha, ela tá vendendo e eu fiz ela parar aqui na rua. Não, Matina, o maior prazer. Olha isso, olha isso, gente. Vou virar. Olha isso, gente. Pra vocês ficarem com vontade, olha. Tem mais, eu tô arrumando aqui. Ela tava arrumando aqui, olha que lindeza. Olha o negocinho dela de pôr, gente. Carrega isso aqui. Você carrega isso aqui, né, D? Carrega até o final da avenida lá. É pesado, não é? Gente. Gente, e ela tem um canal também que ela posta toda essa rotina dela vendendo brigadeiro, né, Dri? Fala um pouquinho. Verdade, eu posto sempre a rotina, os vlogs de produção, de encomendas, de vendas nas ruas. Posto receita também, tudo a ver com doce. Pra quem quer trabalhar com doce, fazer uma renda extra aí, tem muita dica legal lá. Eu amo, gente. Eu nem trabalho com doce, mas eu fico lá morrendo de vontade. Agora é vocês que vão ficar com vontade. Vai se acabar de comer brigadeiro. Vou morrer de comer mesmo. Agora, gente, eu não posso ficar atrapalhando ela, né, Dri? Imagina, não atrapalhando não. Gente, eu fico tão nervosa quando eu tô perto de alguém, gente. Ainda mais perto de alguém que eu assisto no YouTube conhecendo pessoalmente. E eu amei, gente. Olha isso, Dri. Deus abençoe, viu? Muito obrigada. Olha que perfeição. Quem quer comer? Gente, eu tive que filmar agora porque eles já querem experimentar. E eu preciso experimentar, gente. Meu Deus. O problema é que eu vou querer comer um de cada. E aí, não pode, né? De uma vez. Você também quer um de cada? E a Dri tá lá, gente, vendendo. E, gente, já quero falar aqui parabéns pra ela, gente, nesse vídeo. Porque, ó, é pesado aquele suporte dela cheio de docinho, gente. E ela anda muito pelo que eu vi aqui vendendo. Então, Dri, parabéns. Mulher guerreira, gente, batalhadora. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo, gente. Tô apaixonada. Vou comer aqui agora. E agora acho que a gente vai voltar lá pra casa. Porque vamos descansar um pouco, né? Olha, gente, vamos caminhar aqui um pouquinho pra vocês verem, né? Como é pertinho da praia. Ó, gente, aqui é a casa, né? Aqui no canto. E lá no final já é a praia. Então, dá pra ir andando mesmo. E lá é a praia de Massaguaçu. Quando chegar lá eu mostro pra vocês. E, gente, ó, o tempo tá bonito agora. De manhã choveu, a gente teve que voltar e tá bonito. E o João Miguel com óculos de sol dele. Mostra, bebê. Tá se achando. E aí a gente tá indo lá agora passear um pouco. Ver a praia mais um pouco. Amanhã acho que vai acordar bem sol. Então, amanhã cedo eu já vou lá pra praia. Porque amanhã a gente já vai embora na tarde, né? E aí tem dois caminhos. Esse daqui que é só uma reta. Que chega lá e tem esse daqui também, ó. Mas a gente vai por aqui. E ali atrás, ó, gente, já é as montanhas. A casa, aquela partezinha branca lá, ó. É a última casa. E lá em cima já são as montanhas lindas, gente. Ai, muito lindo aqui, viu? Uma paz, gente. Bem tranquilinha. Aí você anda, já chega na praia. Gente, ó, o final da rua. Dá aqui, ó. Na praia já. Agora já é quase seis horas. Então, o tempo tá meio fechado já, né? Mas, tá aqui. Aí de lá que a gente veio. Muito lindo, gente. Fazendo uma caminhadinha, né? Vou mostrar a praia mais de perto pra vocês. Prontinho, gente. Chegamos. Olha que coisa mais linda que é aqui. Eu acho que eu passaria o dia, gente, olhando pra praia. Olhando as ondas. Olha isso. Oi. Não, na areia não. Lá tá fechado. Olha, gente, que lindo. A imensidão do mar. Mãe, não vai nada. Mãe, não vai nada. Mãe. Gente, já anoiteceu. Agora a gente tava procurando um lugar pra comer um lanche. A gente achamos e vamos ver como vai vir esse lanche. Parece ser gostoso. Vou mostrar aqui pra vocês onde que é. Um lugar bem bonitinho. Só tem a gente aqui. É que dia de semana é tudo tranquilo, né, gente? Então, tá tudo bem. Agora são 8h43 já. Ó, gente. Viemos aqui nesse lugar aqui, ó. E é bem legalzinho, ó. Tem todo o cardápio aqui. Bastante coisa. Aqui tem um lanche que ele falou que ganhou... Gente, ele falou que esse lanche aqui ganhou um concurso aqui de Caraguá. O Elton escolheu esse daqui. E eu escolhi... Esse daqui, ó. Esse Trix Bacon. Então é isso, gente. A hora que chegar, eu mostro pra vocês. O Elton está animado, né, Elton? Ó o cheiro já. O barulhinho fritando. E o João Miguel está aqui. Doido pra comer a batatinha, né? Na verdade, ele tá morrendo de sono, gente. É bonitinho aqui, ó. A lâmpada é com corda, ó. Bem bonitinho. Tudo arrumadinho. Gostei. É bonito. Gente, olha isso. Nós pedimos o lanche e pedimos essa porção aqui pensando que era pouquinho, né? Aí foi. Olha o tamanho. E ainda vai chegar o lanche. Aqui tem um queijinho, ó. Muito bom. Estava filmando pra vocês e chegou o lanche. Olha isso. Que lindo, gente. Que fofura. Isso aqui. Nunca come um lanche tão chique assim, gente. Ó, com bandeirinha até. Então, gente, veio até queijo. Mas eu pensei que era pequeno, né? Esse daqui eu pedi pro João Miguel comer. Mas é enorme. Muito bom. Ai, gente. Já voltamos. Foi muito legal, gente. Aquele lanche. Ai, pra quem vem aqui em Caraguá, gente. Massagossu vai naquele lanche, gente. Vocês viram aí, né? É Trix Burger. Gente, é muito bom o lanche. É delicioso. O atendimento lá é excelente. Nós se divertimos muito lá, gente. Foi muito legal. Muito legal mesmo. E lá é bonito. O lanche é gostoso. Tava tudo maravilhoso, gente. Nossa, que maravilha. Agora eu vou descansar. São 9h50. Vou descansar e aí amanhã já é o último dia, né? Infelizmente, porque o nosso passeio tá bom demais. Mas a gente precisa, né? Uma vez na vida. Esse ano a gente ainda não tinha ido pra nenhum lugar. A gente economizou quando a gente sabia que ia vir pra cá. Então, tamo aproveitando o máximo que a gente pode, gente. Tava um pouquinho frio hoje. Tava um pouquinho, né? Mas tamo tentando aproveitar o máximo. Bom dia, flores do meu dia. Infelizmente, último dia aqui. Mas tá tudo bem, gente. Foi maravilhoso. Agora são 7h50 da manhã. Acordamos cedo. Arrumei já a minha mala. Arrumei todas as coisas, né? De ir embora. E agora eu só vou esperar abrir um pouquinho o sol. Pra gente passar um tempinho lá na praia. Porque hoje vai ficar sol, gente. Embora tenha chovido a noite toda. Hoje vai ficar sol. Porque o tempo já tá abrindo. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. O tempinho já tá ficando azulzinho. E aqui é muita paz, gente. Gente, ó, em todos os lados são árvores. Não tem vizinho aqui. Os lados, ó. Todos os lados que a gente vai são árvores. Os quatro lados. É muito tranquilo, gente. Muito tranquilo. Quem quer vir descansar. Quem quer vir com a galera por aqui. Tem um espaço aqui pros cachorrinhos. Pros animaizinhos. Muito gostoso. E o mais legal aqui, gente, é que tem, ó, micro-ondas. Tem aqui uma torradeirinha. A gente comprou pão com presunto, mas... Lembra essa pizza aqui que eu tinha comprado quando a gente tava vindo? Ainda tem aqui quatro pedaços, ó. Então, vou esquentar ela no micro-ondas. É bem completinho, né? Eu mostrei pra vocês. Tem um fogão, tem um freezer de uma geladeira bem grandona. A torradeirinha tem todas as coisas. Então, vou esquentar isso daqui pra comer antes. Pessoal, chegamos aqui na praia que a gente mais gosta. Que é a praia da Mococa. Olha só que coisa mais linda. Hoje eu não vou filmar muito pra vocês aqui. Porque a gente só vai ficar aqui na praia um pouco, né? Hoje é dia de ir embora. Então, a gente vai aproveitar aqui um pouco. Hoje que tá sol, graças a Deus, né? E aí a gente acabou de achar uma estrela aqui, gente. Acho que o mar trouxe ela. Tava ali. Morreu já, né? Mas, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, ela é bem grandona, gente. Ó, maior que a minha mão. E aí o mar trouxe, ela tava ali assim, ó. Tadinha. A noite, gente, eu acho que o mar vem até aqui, porque ela tava bem ali, ó. E olha que lindo que é aqui. Hoje parece até que a gente alugou a praia. Olha isso, não tem ninguém. O dia tá lindo, ó. Só tá um pouquinho ventando, mas... Praia é assim mesmo, né? Olha só. Essa daqui é a praia da Mococa que a gente tá. Não tem ninguém. Só o mar lindo como sempre, né, gente? Meu Deus, eu acho incrível a beleza. Olha o que Deus faz, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Maravilhoso. Então, a gente vai aproveitar hoje aqui. Depois a gente vai embora. Gente, olha que delícia. Tá muito bom? Come um camarãozinho pra mamãe ver. Olha que delícia. Já o Miguel gosta de camarão. Olha que delícia, gente. Vamos comer um camarãozinho, um peixinho e um arrozinho. Maravilhoso. Gente, já voltamos pra cá. Já tomamos banho. E já vamos embora, porque o Elton tem que trabalhar hoje. E eu não podia deixar de falar pra vocês uma notícia maravilhosa aqui no final do vídeo. A Renata, né, que é a dona daqui da casa, falou, gente. Olha isso. Ela falou que quem falar que foi por mim, usar o meu cuponzinho de desconto aí, que eu vou deixar aqui pra vocês, que é Camila Camargo, vai ter 10% de desconto. Gente, vocês vão ter 10% de desconto pra alugar essa casinha maravilhosa que vocês viram aí. Vem aqui pra dentro, porque o João Miguel tá com a música, com o celular. Então, gente, vai ter 10% de desconto, mas vocês têm que falar que foi por mim, tá bom? Não precisa alugar agora. Quando vocês forem, em janeiro, em dezembro, em... Quando vocês forem alugar, vocês falam que for por mim, que vocês vão ter 10% de desconto, tá? Tô me sentindo muito blogueira, gente. E esse descontinho, gente, não é válido pra feriado, tá bom? É válido pra dias comuns, finais de semana comum, não pra feriado prolongado, pra feriado não vale. Mas em dia de semana, final de semana comum, vocês podem usar esse cuponzinho de desconto, eu tô muito feliz. Mas agora a gente vai embora. Eu já vou encerrar esse vídeo por aqui, gente, porque agora a gente só vai embora mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal, tá bom? E comentar aqui embaixo. Fiquem com Deus e tchau!